Música 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 A Liga Pai Now come to the point in the evening where I can introduce the band, so you can move All right Pálephing, the unstoppable beat guitarist, Mr. Steven Spence Para o lado de mim, o jovem da palestra é o Domínio Cielo. É isso aí, gente. Eu sou a pessoa que gosta de cantar e cantar. E aí, ele é o cara que nos mantém, ele é o cara que nos mantém. É o Sr. Phil Chambers! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.